Música Prestigiando a posse do presidente Auro Calçado Barbosa aqui no auditório do Intercinde, o presidente da FIEG, Flávio Roscoi. Todos os empresários, inclusive você, falando com muito otimismo desse momento e do ano que começa. É, a gente entende que o Brasil está saindo de uma crise, uma crise grande que assolou todo o nosso país. E que agora são boas perspectivas, daremos reformas, reformas que vão melhorar o ambiente de negócio. Pelo menos essa é a expectativa da comunidade empresarial. Com isso vai liberar as empresas para gerar emprego e renda, porque na verdade o governo não gera nada. O governo retira de alguns para distribuir para outros. Quem gera riqueza é a iniciativa privada, é a sociedade. E ela tem que ter liberdade para gerar essa riqueza. Dessa maneira o governo poderá então redistribuir, mas não matando a atividade principal que pode gerar emprego e renda, que é a atividade empresarial. Então nós estamos com grandes expectativas que o ambiente de negócio seja melhorado para que nós possamos cumprir o nosso papel social, que é de gerar renda, emprego e lucro. Flávio, o que eu tenho observado nos últimos anos é a parceria que existe entre a FIENG e o Intercinde. Essa parceria é importante tanto para a FIENG quanto para o Paulo Maveleiro de Uba e da região. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre ela. Com certeza é uma parceria muito exitosa. Aqui a FIENG tem unidades SESI-SENAI que presta um excelente apoio ao polo industrial na formação de mão de obra e também na qualidade de vida dos trabalhadores. A FIENG também tem feito várias parcerias com o Intercinde na defesa de interesse para a melhoria do ambiente de negócio. Não somente de Uba e região, mas também de todo o estado de Minas Gerais. Trabalho de apoio na área tributária, na área logística, na área do meio ambiente, na área do trabalho. Então é uma parceria que se soma. Os líderes do Intercinde também têm sido líderes historicamente muito ativos e presentes na FIENG que têm contribuído sempre com boas ideias e uma grande participação na nossa entidade. Flávio, muito obrigado e uma boa noite. Muito obrigado e boa noite a todos.